A qualquer momento, milhões de cristãos ao redor do mundo poderão desaparecer simultaneamente. Imaginem o impacto desse evento apocalíptico nas vidas de todas as pessoas, crentes e céticos. Seria uma ocasião que transcenderia fronteiras e crenças, desafiando a compreensão humana. A magnitude desse acontecimento é tal que ecoaria através dos séculos, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Afinal, o que poderia desencadear um evento de proporções tão cataclísmicas? O que estaria por trás desse mistério que assombra a mente dos estudiosos e fiéis há tanto tempo? Fique conosco até o final, pois esta é uma jornada em busca da verdade sobre o arrebatamento, uma narrativa que transcende nossa compreensão e nos leva a questionar nosso lugar no universo. A Bíblia Livro Sagrado, de E Fonte de Sabedoria Milenar, fala sobre um evento futuro chamado Arrebatamento da Igreja, uma profecia que tem instigado a curiosidade e a reflexão de milhões de pessoas ao longo dos tempos. Neste acontecimento, os cristãos vivos serão levados ao céu para encontrar Jesus Cristo em sua segunda vinda. Tal evento é considerado de extrema relevância na escatologia bíblica, pois marca o fim de uma era e o início de um novo tempo na história da humanidade. A visão tradicional é que antes da Grande Tribulação, período de intensos desafios e provações para a humanidade, Jesus Cristo virá secretamente a arrebatar os crentes que se mantiveram fiéis a Ele. Esse evento abrupto e misterioso tem sido tema de diversas interpretações ao longo dos séculos, suscitando teorias e debates fervorosos entre os estudiosos religiosos e teólogos. É baseado em passagens bíblicas como o primeiro Tessalonicenses 4, que essa concepção ganha força e se populariza, encontrando seu caminho em obras literárias e cinematográficas. Mas, e se eu te disser que a verdade sobre o arrebatamento vai além do que tem sido propagado? Que a narrativa conhecida, ainda que repleta de significado, é apenas uma parte de um intricado quebra-cabeças divino que se desenrola diante dos olhos atentos? Prepare-se, pois estamos prestes a adentrar nos meandros de uma revelação extraordinária que poderá mudar a forma como compreendemos o arrebatamento. Analisando cuidadosamente o contexto bíblico e ouvindo os sábios ensinamentos de estudiosos dedicados, percebemos que o arrebatamento não pode ser visto de maneira isolada e simplista. Ao contrário, ele está intrinsecamente conectado à vinda prolongada de Cristo, uma jornada divina repleta de nuances e eventos entrelaçados. É como uma trama épica, com início, meio e fim, em que cada peça se encaixa perfeitamente para revelar um quadro maior e mais esplêndido. Devemos considerar que o arrebatamento da igreja é uma manifestação dupla, composta por dois momentos únicos e igualmente importantes. Primeiramente, os cristãos vitoriosos, aqueles que perseverarem diante das adversidades e se mantiverem firmes em sua fé, serão arrebatados antes das provações finais, conforme menciona Apocalipse 3.10. Esse arrebatamento secreto e oculto aos olhos do mundo será como um galardão para aqueles que resistiram até o fim, conduzindo-os a um encontro celestial com o Senhor. Na realidade, haverá não apenas um, mas dois arrebatamentos distintos. Isso mesmo, dois eventos separados, cada um com seu propósito único e sua própria magnitude celestial. O primeiro arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, destinado aos fiéis e vitoriosos que perseveraram na fé. Esses valentes seguidores de Cristo serão agraciados com um encontro secreto com seu Salvador, sendo poupados das provações finais que assolarão o mundo. Imagine o arrebatamento como um sublime prêmio para aqueles que permaneceram fiéis, uma ascensão súbita para os céus, onde encontrarão paz e redenção ao lado de seu Mestre. O segundo arrebatamento ocorrerá ao final da grande tribulação, após um período de intensa agitação e caos na Terra. Nesse momento glorioso, os mortos em Cristo ressuscitarão e se reunirão com os crentes ainda vivos, para serem levados em triunfo ao encontro com Cristo nos ares. Essa será uma cena de glória incomparável, um espetáculo celestial que transcenderá a compreensão humana, quando a Igreja, agora unida e redimida, encontrará seu noivo e rei, Jesus Cristo, em toda a sua majestade e esplendor. Ao examinarmos mais de perto as Escrituras, podemos discernir as duas etapas distintas desse maravilhoso evento escatológico. Na primeira fase, Deus recompensará os cristãos vitoriosos que perseveraram, protegendo-os das angústias vindouras, para que não passem pela tribulação que sobrevirá ao mundo. Essa recompensa não será apenas para os que realizaram grandes feitos, mas também para aqueles que mantiveram sua fé inabalável mesmo em meio às adversidades e tentações. Na segunda fase, após a grande tribulação, ocorrerá o arrebatamento visível e glorioso. Os santos, tantos que estiverem vivos, como os que foram chamados à glória antes desse período, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos céus. Esse será o ápice da história da redenção, quando a igreja purificada e renovada se encontrará face a face com seu Senhor e Salvador, celebrando a plenitude da promessa divina. Após o arrebatamento, terá início um período conhecido como a Grande Tribulação. Esse será um tempo de intensos conflitos e sofrimentos em escala global, como nunca antes visto na história da humanidade. A Bíblia descreve esse período como uma época de julgamentos divinos e provações, que testarão a fé e a resistência dos que permanecerem na Terra. Durante a tribulação, um personagem misterioso e sinistro surgirá na cena mundial, conhecido como o Anticristo. Ele enganará muitos com falsos milagres e promessas de paz e prosperidade, mas sua verdadeira natureza será de destruição e opressão. O mundo estará mergulhado em um caos sem precedentes, enquanto os seguidores do Anticristo perseguirão implacavelmente os que se recusarem a seguir sua liderança. Nesse momento, ocorrerá uma série de eventos catastróficos e sobrenaturais, conhecidos como os Juízos da Tribulação. A Terra experimentará terremotos, pragas, batalhas e desastres naturais devastadores. Esses Juízos serão instrumentos de Deus para chamar a humanidade ao arrependimento e ao reconhecimento de sua soberania. Enquanto isso, no céu, a Igreja estará com Cristo, participando das bodas do Cordeiro. Esse é um momento de celebração ímpar, quando a Igreja, a noiva, se unirá para sempre a seu noivo, Jesus Cristo. Esse banquete celestial é descrito como uma festa de alegria e comunhão, onde a Igreja será apresentada como imaculada diante do Senhor. O término da Grande Tribulação será marcado por um evento cósmico grandioso, a segunda vinda de Cristo. Ele voltará em glória e majestade, acompanhado pelos exércitos celestiais, para estabelecer seu reino na Terra e, por fim, a opressão do Anticristo. Nessa ocasião, os santos que foram arrebatados anteriormente retornarão com Cristo para participarem da vitória final sobre o mal. A vitória de Cristo na segunda vinda resultará no julgamento das nações e na inauguração de um período de paz e justiça conhecido como o Milênio. Durante mil anos, Cristo governará sobre a Terra e a humanidade experimentará a harmonia e a prosperidade que tanto ansiava. As feridas causadas pelo pecado e pela maldade serão curadas e a criação será restaurada à sua perfeição original. Após o Milênio, ocorrerá o julgamento final, onde os mortos serão ressuscitados e todos prestarão contas de seus atos perante Deus. Os que rejeitaram a salvação em Cristo enfrentarão a condenação eterna, enquanto os que foram justificados por sua graça viverão na presença de Deus para sempre, desfrutando da vida eterna no novo céu e nova terra. Assim, a história da redenção culmina em um esplêndido desfecho com a consumação do plano de Deus para a humanidade. O arrebatamento, as tribulações, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino são peças fundamentais de um enredo divino que revela o amor insondável de Deus pela humanidade. Em meio às incertezas e desafios da vida, essa compreensão traz esperança e encorajamento. Sabemos que em Cristo temos um destino glorioso e que nossa fé e perseverança serão recompensadas. Uma interpretação significativa que ganhou destaque é a visão pós-tribulacionista. De acordo com essa perspectiva, o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação, no final do período de provações e aflições. Os defensores dessa visão argumentam que a Igreja enfrentará as adversidades da tribulação junto com o restante da humanidade, sendo arrebatada para encontrar Cristo no céu logo após o término dessas provações. Outra interpretação relevante é a visão mesotribulacionista. Nesse ponto de vista, o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, após um período inicial de sofrimento, mas antes do derramamento mais intenso da ira divina. Essa interpretação combina elementos tanto do pré-tribulacionismo quanto do pós-tribulacionismo, tentando harmonizar as diferentes passagens bíblicas relacionadas a esse evento. Além disso, há também a visão amilenista, que não interpreta o milênio como um período literal de mil anos, mas como uma representação simbólica da era atual em que Cristo reina espiritualmente em meio à Igreja. Nessa perspectiva, o arrebatamento não é considerado como um evento físico e distinto, mas simboliza a morte dos cristãos, que seriam arrebatados para estar com Cristo no céu quando falecessem. É fascinante observar como essas diferentes interpretações se desenvolveram ao longo da história e como diferentes culturas e correntes teológicas têm contribuído para moldar essas perspectivas escatológicas. As crenças e tradições de diferentes comunidades cristãs ao redor do mundo desempenharam um papel significativo na formação dessas visões. No decorrer da história, eventos históricos significativos, como batalhas, pestes e crises políticas, muitas vezes foram interpretados à luz das profecias bíblicas sobre os últimos tempos, alimentando ainda mais as especulações escatológicas. Apesar das divergências nas interpretações, o cerne da mensagem escatológica permanece o mesmo, a esperança na vinda gloriosa de Cristo e o triunfo final do bem sobre o mal. Independentemente das nuances teológicas, os cristãos são chamados a viver em constante expectativa e preparação para esse grande dia. Nossa jornada pela escatologia nos proporcionou uma visão mais ampla e profunda dos eventos futuros e das diversas interpretações que cercam o arrebatamento e outros acontecimentos escatológicos. Contudo, além do conhecimento teórico, é essencial enfatizar a importância da preparação espiritual diante dessas perspectivas. Independentemente das nuances teológicas e dos diferentes cenários propostos pelas interpretações, uma mensagem central permanece clara. Devemos viver nossas vidas de maneira vigilante e alinhada com os ensinamentos de Cristo. A preparação para o futuro, seja ele marcado pelo arrebatamento, pela grande tribulação ou pela segunda vinda, não deve se limitar apenas ao entendimento intelectual dos eventos, mas ser acompanhada por uma transformação espiritual e moral em nossas vidas cotidianas. A preparação espiritual implica em uma vida de comunhão íntima com Deus através da oração, da meditação nas Escrituras e do cultivo de um relacionamento pessoal com Cristo. É uma jornada de constante crescimento e amadurecimento na fé, que nos leva a buscar uma vida de retidão e santidade. Independentemente do momento específico em que os eventos escatológicos ocorrerão, cada um de nós enfrentará a morte em algum momento. Por isso, é vital vivermos com senso de urgência, priorizando o que realmente importa e investindo em tesouros eternos em detrimento das coisas passageiras deste mundo. Diante das incertezas e tribulações que possam surgir, a esperança cristã é a âncora que nos sustenta. Conhecendo a promessa da vinda de Cristo e a vida eterna que nos aguarda, somos encorajados a perseverar em meio às dificuldades, mantendo nossa fé inabalável. A esperança na segunda vinda de Cristo é uma fonte de força para os que enfrentam perseguição e provações, uma luz que brilha em meio à escuridão. Saber que Deus está no controle e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam nos dá a confiança para enfrentarmos os desafios da vida com coragem e determinação. Por fim, o entendimento dessas verdades escatológicas nos impulsiona a compartilhar o Evangelho com o mundo ao nosso redor. A mensagem da salvação em Cristo é uma mensagem de amor e esperança para todos os povos e nações. Como discípulos de Cristo, somos chamados a serem agentes de transformação e reconciliação, proclamando as boas novas do reino e convidando todos a participarem da esperança que temos em Cristo.